Música Vamos à tristeza Vai A tristeza perda Vai até o pé Passeio de caranguejo Passeio de caranguejo Depende da parede Passeio de caranguejo 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 A boca fala aqui o que o coração tá cheio, tá cheio de amor, tá cheio de amor, tá cheio de amor. Nós vamos acelerar o negócio. A boca fala aqui o que o coração tá cheio, tá cheio de amor. Quando a princesa aperta, olha que o coração tá cheio de amor. Passeio, passeio de garantejo, depende da maré. Bora chorar! Meu nome tá chorando, meu nome tá chorando. Querido, ou então abre o canto, levando uma alegria até o sol raiar. Quando a princesa aperta, olha que o coração tá cheio, tá cheio de garantejo, depende da maré. Vamos, vamos, vamos! Eu tô na aplicação!